Bom pessoal aí do canal, a gente tá hoje aqui com um grupo de 23 franceses que vieram visitar a nossa cidade e eu estou atendendo eles aqui com pedra lapidada, coleção e eles vão conhecer os garimpos aqui hoje, tá? E é isso aí, a gente tá atendendo eles aqui com todo tipo de pedra lapidada, bruta, coleções, tá? É isso aí, é o canal do Pastor Gilberto mostrando pra vocês como funciona o comércio de pedra aqui em toda a nossa região, ok? Grande abraço aí, clica, compartilha Se você quiser aprender a garimpar, vem fazer o curso conosco, comprar o manual do garimpeiro e você também pode fazer o curso da lapidação pro mês de abril, ok? Grande abraço, valeu pessoal!